Oh Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou estar passando um deck pra vocês colocarem em prática de volta o Darkhawk Uma das cartas consideradas mais fortes de todos os tempos do jogo Que foi completamente esquecida e tá aí que é a força dele no meta atual Ninguém mais lembra que o Darkhawk existe Muitos cubos e muita oportunidade pra você ganhar com essa carta E um combo muito bacana que eu vou mostrar pra vocês hoje Snap o like, se inscreve no canal pra você receber esse E outros conteúdos de Marvel Snap, vem comigo pra começar esse vídeo E se você quiser comprar Ouro ou Pasta temporada no Marvel Snap O lugar que você procura é o reidoscoins.com.br Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo Eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica Bom gente, o deck que eu vou estar mostrando pra vocês hoje é esse aqui Basicamente aquele esquema de good cards Mas é um deck que parece muito esquisito e funciona muito bem Ele funciona tão bem que em um dos jogos, ou até dois que eu vou mostrar aqui no vídeo A galera da live pediu pra eu tirar o Niko Minoru e colocar o Kang Só que a gente ainda assim conseguiu ganhar o jogo com o Kang Então realmente gente, não tem como Se a gente ganhou com o Kang é o melhor deck do jogo Basicamente a gente coloca um monte de pedra no deck do adversário E a gente tem algumas cartas que descartam bastante carta da mão do adversário Então nós temos aqui o Silver Samurai e nós temos aqui o Black Bolt Nós temos aqui essas cartas então que tiram esses recursos da mão do adversário Surpreendem ele porque ninguém espera esse deck, ninguém sabe que as cartas estão vindo E a gente sabe que o efeito surpresa do Marvel Snap é muito importante Porque o seu adversário não sabe como jogar ao redor Então ele vai tomar Black Bolt, vai tomar Stature, tem um deck em que cresce poder Você tem o Silver Samurai ou até mesmo o Killmonger pra procurar a Muramassa aqui Ou até mesmo destruir o Hood, né? Tem a Red Guardian também pra você anular alguma carta do seu adversário Se você não tem a Red Guardian, pode colocar Rogue no lugar ou Mob se você desejar E nós temos aí também, como eu falei, o Dark Hawk, né? O Dark Hawk aí então se beneficia desse monte de pedras que a gente acaba colocando no deck do adversário E como eu falei, é uma carta que muitas vezes o jogador esquece o que existe Você consegue jogar aí o Dark Hawk no turno 6 junto de uma Stature custando 1 Ou até mesmo você consegue jogar o demônio também que o Hood acaba dando pra você Então eu espero que vocês testem esse deck Mandem nos comentários quem testar pra ver se gostou aí, se tem alguma outra dica também E bora de gameplay pra vocês verem o poderos deck em ação Se você não tem as cartas, né? Você vai querer ter cartas o suficiente pra... Caixas o suficiente pra você abrir a semana 4, semana 5 e pegar tudo Porque além da carta nova ser boa Nós temos aí também a... Nós temos aí várias coisas, né? Tipo, as cartas em destaque são muito boas Ah, se você já tem tudo, então pega tranquilo, velho Porque uma semana... Se você tem 16 caixas, uma semana que você pegue algo novo Eu acho que acaba valendo muito mais, sabe? Eu vou guardar isso talvez por uma situação específica, né? Vamos ver Magic Indica um deck pra pegar infinito aí Eu gosto dessa pergunta porque a galera ignora completamente a... Falar das cartas que tem na coleção Mas gente, me ajudem a ajudar vocês, né? Vamos lá, Redguardian vai matar o... Pulo Marvel dele, né? Vou dar um snap aqui Você tem que me falar um pouquinho mais de detalhe O que você tem na sua coleção e tal, velho Eu diria que o deck de destruição tá bom O deck de mil com barão é legal também O deck de junk tá muito forte, tá? Tudo com junk, anillo, sentry Tudo isso tá muito forte Tá muito bom Isso seria legal com o HUD, né? Mas eu acabei jogando ele Vamos ver aí Vamos tacar um Black Bolt Vamos forçar ele a descartar alguma coisa Esse sétimo turno com certeza ajuda muito mais ele do que eu Porque pior Darkhawk Eu não tenho, sabe? Daken Tá um pouco esquisito pra nós Descartei o Wasp Que eu acho que não ajuda em nada Mas ele usou uma Bast pra duas cartas Uma cópia na mão Bom, a gente acabou adicionando pedras, né, gente? Então Eu acho que a play acaba sendo essa Vamos ver Acaba ganhando outro Darkhawk, né? Tô travado no 93 Só subo e desço Mas não pego infinito É sempre um desafio, véi Você tem que ver o que que tá acontecendo aí, tá ligado? Valkyria Ok Valkyria e pedra Beleza Bom, ele sabe que a gente tem outro Darkhawk, né? Isso Mata duas cartas pra ele Isso tá matando Tá matando meu HUD Tá matando meu Korg Pra ser sincero, gente Eu quero falar Se ele for Cérebro 3 Imagina o mundo onde ele seja de fato Cérebro 3 Se ele for Cérebro 3 Não faz muito sentido pra mim Ele pode ter Shang-Chi e tal É meio complicado Mas tipo, se eu baixar isso É que Se ele der Mística e Cérebro Ele tá ganhando Ah, ele recuou É um safado Até mesmo essa decisão de HUD ou Korg Qual é a carta que você quer jogar primeiro? Sabe? Eu prefiro jogar o Korg Por quê? Porque tem mais chance dessa pedra Acabar atrapalhando ele mais vezes desde cedo Eu posso acabar pegando o HUD em outro lugar Até acabei sendo recompensado por ter guardado o HUD Alguns até vão dizer Nossa, Venom, que sorte Foi sorte o lugar mesmo Mas você tem que saber aproveitar a sorte também, não é? Se eu tivesse simplesmente jogado o HUD de qualquer jeito Em vez do Korg Talvez a gente não tivesse tido sorte Ia reclamar que foi azar ainda Falar, putz, que azar Joguei no lugar errado Não é isso que acontece? Jogando pra testar mais do falso capitão Tamo brincando com ele aqui, pô Ahn Deikenzinho Ou mais pedras Acho que mais pedras, né? Eu sou um pouco punido por top deck de samurai Mas acho que tá de boa, né? Quero socar pedra no deck desse cara Ele é tocha e carnage, né? Não veio samurai pra nós Ele aceita snap se ele tiver fênix O que vai ser muito triste se ele tiver Porque... Oh O que mais ele vai jogar ali, será? Oh, ele teve? Tá certo Famosa curva Mas... Ele acabou com um bando Pra, entre aspas, azar dele, né? Ele acabou com um bando Com o Tosha E infelizmente eu vou perder o HUD Até o demônio Mas aqui a gente vai ter Um Killmonger bolado Pra gente poder jogar, né? E o fato da gente comer isso É tipo, muito forte Pra gente vai fazer ele recuar, inclusive, né? O triste só É que o meu turno 6 Vai ser o que, exatamente? Eu acho que eu foco aqui mesmo Tá de boa Oh, ele moveu Vixe Acho que ele não vai ficar feliz com isso não, rapaziada Hum... Victory Oh, Tilt Como vem? A gente voltar A ter um turno 6, por exemplo Acabou ajudando bastante, né? E a questão é que o kit do... Do Junk Tá muito forte, né? Então é um deck muito presente, sabe? No meta Um deck que tá, tipo, infestando a ranked E eu realmente não me surpreenderia Se Junk for nerfado, tá? Nós temos um auto no dia 25 E um patch no dia 37 Eu não ficaria nada surpreso Não ficaria nada surpreso Colocar um lugar do Red Guardian nesse deck Cara, são meus primeiros jogos com ele Eu daria um auto-complete E ver o que o jogo oferece Opsomers acaba nunca sendo uma má ideia, né? Já que tá tão forte assim Sim Pra caramba Eu diria que o core mais forte atualmente Do jogo é Junk É muito... Muito popular, velho E muito forte E vai ficar ainda mais Ok Isso foi bom ele ter gasto ao Red Guardian Porque... A gente vai ir pra Killmonger, né? Então a gente até mata os custom Que ele se esforçou aí pra negativar Ah, aqui acabou, família Cara, claro Eu posso ter dois Dark Hawks Mas eu acho que eu vou preferir Descartar quatro cartas Da mão do meu adversário Eu acho que aqui Descartar quatro cartas É mais interessante Bom Não foi tão interessante Porque ele tinha duas pedras Mas... A gente filtrou a mão dele, Seth Entendeu? A gente... A gente filtrou a mão dele Agora a gente acerta Meu Deus Que isso, bicho Então tá, né? Eis... Eis que você acaba descartando Quatro cartas... Quatro pedras da mão do seu adversário Então... Ok Acho Justo Xang Odin Cacetada, véi Red Guardian trabalhando aí, família Pera que eu acho que ele vai ganhar Por causa do surfista Ah não, ele não tem Wong Pera, mas ele teve outro Odin Que não faz nada daí GG Coisa linda Coisa boa Mas eu vou pegar ele Só por ser skin Mas é isso Teve uma época que eles estavam Bem preguiçosos e sacana Lançando Variante Tipo a Kayer também foi assim Não tinha nenhuma variante Pra comprar na loja Exclusivamente Pra você obter uma variante Do personagem Tinha que ser No esquema ali, tá ligado? Tinha que ser no depósito E o Cu é uma carta que Assim como o Blob Eu não levei tanta fé no começo e tal E eu simplesmente não achei interessante O bagulho mesmo, sabe? Olha, família Aqui eu tô achando Que esse Double Taken É muito bom, né? Nós temos um Double Silver Samurai Também aqui Descartando já duas cartas dele Parece God Achei que ia se aposentar Por que, meu querido Isso aqui? Se as bolas estão dentro do cu Cara Quem me dera Mas infelizmente Acho que não Hood Korg Tá bom Ok Ele deixou o Hood lá Então, família Isso é engraçado Isso é de fato Muito engraçado Bom Na verdade Existe até outra coisa Que a gente pode fazer aqui Eu posso ir pra isso Se eu quiser Pra ir pra isso Se eu quiser Também é uma possibilidade A gente soca pedra No deck dele São quatro Tá ligado? Bufa pra caramba Dark Hulk Eu acho inclusive Que eu vou pra isso Nossa, o maior medo Acaba sendo Talvez um Octopus Mas isso aí é só no cinco Yundo Zera Ok, meu querido Pode quebrar Ah, ele pegou meu Yundo Na verdade Ah, ele criou No sétimo turno Ok Bom, isso me deixa Um pouco mais triste Um pouquinho mais triste Não vai conseguir combar Como a gente tava Planejando combar, né? Ainda acho que tá de boa aqui Ele vai do Octopus? Sem problemas Ok Literalmente Sem problemas Né, rapaziada Ah, pera Na verdade Bom, é Acaba não sendo Tanto problema Foi um pouco Mas não muito Na real Que transformou o bicho Último turno Eu posso fazer isso Pra dobrar o deck Na direita, né? Entendeu? Eu não jogo mais Que o Mongra no caso Ele também não tem Mais como mover Então acho que é isso A gente só joga isso Né? A carta de menor Poder Então isso é sempre descartado Só que esse é o sexto turno ainda Nós temos mais um depois Mais um turno depois Hum, esse sétimo turno Quebra, né? Eu não tenho mais deck Talvez eu queira ir de fato Pra Double Moramassa Uma coisa que a gente pode fazer também É... Eu posso ir pra... Guarda esses dois pro final Aí não é um problema Aí não é um problema Porque o Silver Samurai Se eu não tenho a espada Tem que ser o último Eu posso jogar ele agora E deixando aqui, né? Aí que o Mongra Não fica muito útil Porém Vou jogar assim então Porque vai que ele tem Alguma coisa... Eu quero atrapalhar a mão dele Mas foi a pedra Tá Red Hulk Beleza Bom, é aquilo, né? É... Ele já tendo gasto a Red Hulk Família É... Se ele dá o Shang Vamos fazer um cálculo, né? O que o Mungra Ele tá mais me atrapalhando Do que me ajudando Porque eu posso tomar Shang E isso morre Então eu acho que eu só passo, velho Eu não sei como ele ganha 14 O poder lá Não tem nada que ele possa fazer no meio E... Shang é tipo a maior esperança dele, né? Então assim que o Mongra Tá mais me ajudando Do que atrapalhando Se ele não tiver como ganhar Ele recua Ou ele joga um Shang Na esperança de que eu de fato Vou procurar essa espada E vou assumir o aumento do poder, né? Task Master? Mas esse deck roda? Task? Valkyria? Vocês não podem chutar cartas aleatórias, né? Chet Vocês tem que falar cartas Que ele roda no deck, tá ligado? Senão vocês começam a chutar qualquer coisa E... Fica complicado, tá ligado? Daí eu... Fico na dúvida Aí... Tá aí Não caímos no bait do set Pegging you Cheguei o tempo da X-Men Chegou, tá safe Vai assistir umas 10 e pouquinho X-Men Máximo talvez atrás de um minuto ou outro Depois da X-Men A gente já vai emendar Korra Provavelmente Headline do YouTube Do vídeo do YouTube amanhã Esqueça tudo que você pensava de Kang E a carta está quebrada Esqueça tudo Tudu 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 Gladiador Oh, nooooss Tá... Pelo menos ele puxou Que o Mongris não foi ruim Foi bom Só não puxa o Kang Agora Volta tu! Esqueça tudo Tudu Esse turno não existiu Meu amigo Esse turno não existiu Não existe Eu vou até dar um snap Você viu meu Kang? E aí? E aí? Vai peitar? Vai peitar? Ou o Kang mexeu na sua mente? O Kang mexeu com o seu cérebro? Ele derreteu os seus neurônios? Você está abalado emocionalmente? Meu amigo Você está confuso psicologicamente? Ah, perdeu o chão Tá instável Não sabe o que vai acontecer, né? Pois é É isso Ok, ele aceitou os cubos Ele aceitou os cubos O cara vai fazer então Uma doação de cubos É isso mesmo? Tá aí o Killmonger Quebrando o joguinho E o... Vai puxar outra Puxou ele O Mito Dark Hawk Incrível Aí, rapaziada O monstro O Mito O Deus O Imparável Eu vou atacar samurai Porque Como já foi que o Killmonger Ele de fato manteve a play É... Tá safe Desse jeito A gente já descarta isso aqui, né? O problema é aquela Cartinha Chinesa lá, rapaziada O problema é apenas O nome daquela cartinha chinesa Nossa, ele até tentou pegar o Daikinzera Mas aqui ele mamou, hein? Aqui ele mamou, véi Caramba, família A gente pode descartar Nós temos duas opções, véi A gente pode socar pedra nele Soca pedra nele Ou descarta mais coisa A questão é Shang-Chi está na mão do meu adversário? Porque isso aqui, na verdade Descartava a carta com menor poder Cara, ele não Ele não tinha Shang-Chi, véi Porque se ele tivesse Shang-Chi Ele... Teria sido descartado Ele não tem Shang, véi Só se ele comprar agora Mas ele não tinha Senão o Silverguard Entre... O Silver Samurai Teria descartado Ele pode ter dado top deck, véi Mas o problema é de eu dar O Darkhawk 7 E eu acho que eu vou de pedra, mano Eu vou de pedra Não, pedra depois é inútil, tá ligado? Porque se eu tomar Shang Eu não tô atrapalhando ele, véi Eu vou de pedra, rapaziada Ele não vai ter Não vai ter, véi Não tem desgraça Não! 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 Tá! Ok Calmou, rapaziada Calmou, hein Respira fundo Mano, Londra e Sinistra É um ótimo lugar pra esse deck, véi Porque esse bagulho de você duplicar os lugares Inclusive que deve ter de gente jogando aí de Goblin Não sei o que, véi Nossa Senhora Ele deve ser destruição Sei lá o que também, né Ih, rapaz Poxa, o pior é que aqui eu tô perdendo Kang, né, mano Pô, e Kang é tão bom, rapaziada Eu não quero perder Kang, Pixie, tá Eu não entendi qual Ah, ok Ah, ok, então Suave Pior que eu ainda tô perdendo Kang, né Adeus, Kang Foi... Me... Nossa, que sujeira ele fez com o Kang, rapaziada Que sujeira ele fez com o Kang, hein, mano Eu não acredito que ele fez isso com o Kangão, véi Cara, eu não acredito que ele fez isso com o Kang, mano Pior que eu vou jogar a 7 Porque... Curva, tá ligado? De cartas aí Eu tô com medo de jogar isso e tomar Killmonger, sabe E comprar Killmonger, no caso Eu pensei De repente ele pode querer voltar as coisas pra mão Aí pelo menos a Niko Minoru aí tá zerada e... E não tem mais efeito, né Bom, agora a gente força ele a descartar algo Mobius Ou ele pegou a Stature Pelo menos a gente tirou um Sentry zerado dele Ele pagou caro Por essa insolência Espero que isso é bom, hein Mas eu não posso, né Porque daí eu tô jogando só ele, tá ligado? Vai, tem que ser isso, família Não tem como Ele abandonou a esquerda, hein Vamos ver, vamos ver Será que deu bom pra nós? Ah Ah Ok Ok Super tranquilo Problema zero Zero, 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 zero Na minha opinião Stature e Black Bolt foram os nerfs mais injustos da história desse jogo, véi Cara Essas duas cartas sempre foram meme Começa por aí Sempre foram meme E Elas começaram a ver jogo num deck mó esquisito Os caras foram lá e instantaneamente nerfaram as duas Cara Nenhuma das duas cartas era problema Nenhuma das duas cartas era tóxica Eu nunca vi alguém reclamar De Black Bolt ser forte demais Ou o Stature, véi Nunca vi, cara Pra mim é a dupla de nerfs mais injustiçada do jogo, cara De longe É... Deck Pra quem tá pedindo deck, cara Eu diria que, tipo, sei lá Destruição é bom Deck de Junk é muito bom Se você tiver as cartas, sabe É muito forte, véi A galera tá tentando fazer zaba acontecer, mano Turno 7 Turno 7 Cara, pior que essa Nico Destruição é boa, hein É boa Tô mentalizando que a gente vai comprar um HUD na volta Se eu comprar um HUD na volta O chat vai me dar um sub Se eu comprar O chat vai me dar um sub, família Eu confio Bora? Quase Os mais injustos e os nerfs mais rápido É, tipo, foi muito rápido, véi Nerf na Black Widow também foi palhaçada Considerando que, pelo menos, o deck de Junk é extremamente forte Eu lembro que eu fiquei bravo também do derf da Nihilus, por exemplo Mas, cara O maluco tá tier 1 nerfado, véi Junk foi nerfadaço em vários sentidos E ele continua insano, tá ligado? Parando pra pensar desse lado Talvez não tenha sido tão ruim, tá ligado? Mas isso aqui é bom Que a gente pega o Pantera Pantera não, a gente pega o Wong, no caso, né? Ele ainda pode ter o Pantera Pelo menos ele não vai conseguir dar as olas Só não dou Snap Porque o negativo é meio complicado, véi Negativo é meio complicado Tomara que a gente tenha conseguido atrapalhar ele com pedras, porém É, nerf da Viper, tá ligado? Tipo, cara Sei lá Junk tomou uns nerfs esquisitos aí, mas Eu tô achando que vem outro por aí, viu? Eu tô achando que vem outro nerf de Junk aí, chat Se fosse pra nerfar alguma coisa Eu acho que eu nerfaria Junk Tá muito popular, muito forte Ganhou muitos reforços Tem White Widow chegando Ganhou Cannonball A galera começou a usar Xavier na lista agora O kit de Sentry, Hood e Anihilus Tá em tudo que é deck Eu acho que vem algum nerfzinho aí, mano Palpite, palpite Como eu ainda não sei o patch, eu posso falar Só a minha opinião Eu acho que vem algo aí Ai, ai, ai Gastei meu Head Guardian Minha última carta do deck é um Silver Samurai De menor custo, né? É que isso tem chance de ser pedra também Então por isso eu acho meio... Arriscado Tá Bom, vamos ver o que isso pega Porque é o menor custo, né? Bela carta O Mongra tá só matando as minhas coisas A única coisa que esse cara pode fazer é o Tribunal, né? O que é um pouco de problema Mas eu ainda acho que a gente ganha Ele vai jogar o Tribunal no meio, né? Daí tipo, ele... Eu não sei quanto ele vai ter Mas a gente tem 20 e poucos aqui, né? Eu acho que eu perco, na real Você já amei esse Hulk? Sei lá, se for Tribunal... É verdade Se fosse... É verdade, é verdade, é verdade Se fosse o Tribunal era pra jogar no meio Mas foi vitória nossa ainda GG E aí Obrigado.